Agostinho, e já vamos dar início aos trabalhos, convidando o próprio Onofre Santo Agostinho para que apresente o seu pronunciamento, terá o tempo regimental. Onofre Santo Agostinho. Senhor Presidente, quero nesta tribuna parabenizar o jovem Evaldo Júnior, que no dia 4 de novembro, com 21 anos, terminou o curso de Direito Anoeste de Chapecó. Senhor Presidente, parabéns ao jovem Evaldo Júnior, bem como aos seus pais, em especial ao meu amigo Evaldo Teles da Rocha, pela conquista, e acredito que será a primeira de muitas, e tenho certeza que meu grande amigo, falecido, gentil, aves da rocha, avô do menino, já compartilha com a família por esta vitória. Quero fazer esse registro, e me permito, V. Exª, porque eu leio aqui o desabafo, a mensagem de Evaldo Júnior, ao Evaldo Júnior. Ao entregar a sua monografia do curso de Direito, fruto de cinco anos de formação, sei que muitos desse momento, ou cada final de semestre, muitas angústias e lágrimas foram derramadas, muitas vezes ocorreu lamentações, inclusive pedidos para a troca de curso. Mas tinha certeza que você iria se identificar com este curso, pois desde pequeno sempre teve o espírito de liderança e o dom da comunicação. Hoje, diante desse momento de realização, percebi que estava realmente certo. Você começou o curso aos 16 anos e a conclusão aos 21 anos de idade, apesar de tão jovem perceber o seu crescimento e emadurecimento no decorrer do curso. Você será um jovem advogado, mas com enorme potencial de demonstração desde pequeno. Parabéns a você, meu filho Evaldo Júnior, diz o seu pai, pelo desempenho e pela dedicação, com a certeza e as primeiras e muitas que você vai realizar, muitos sonhos. Estou emocionado realizando, só tenho a agradecer a Deus e me orgulhar de minha esposa, minha companheira, meus filhos, por concluir o terceiro grau. Fiquei emocionado e realizado no mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus agradecimentos, referindo a mim e a nossa família. Também quero agradecer ao incentivo, deputado Onofre Santagostini, amigo de meu pai, gentil Oves da Rocha, pessoa que referência com muita admiração, respeito na formação de minha família. Nós te adoramos muito. Evaldo Teles da Rocha. Esse é o depoimento de um pai orgulhoso. E eu posso dizer isso porque o Evaldo Teles da Rocha começou a trabalhar comigo, quando eu escrivão lá na cidade de Curitibanos, na minha terra, esse menino jovem, Evaldo Teles da Rocha, começou a trabalhar, a pedido do seu pai, gentil Oves da Rocha, de saudosa memória. Eu faço esse registro para homenajar o Evaldo Teles da Rocha, toda a família Alves da Rocha, pelo trabalho extraordinário que tem feito pela formação da sua família. Parabéns, Evaldo Júnior, que Deus te ilumine e te dê muitos anos pela frente com esse vigor, com esse conhecimento que você tem. A família do Evaldo, meus parabéns. Obrigado.